Olá, tudo bem escorpianos, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês uma leitura intuitiva sobre amor, gente. Vovó cigana. Op-tchá, vovó cigana. Op-tchá, meu povo cigano. Salve! Vamos lá, gente. Vovó cigana tem mensagens para o amor, signo do escorpião, vênus, júpiter solar e ascendente. Você pega aquela energia que foi para você, que você sentiu que é tua mesmo. Que não foi para você, solta para o universo, tá bom? Se você não achar uma energia aqui, porque é uma leitura para muita gente, tá? Então pode não ressoar nada contigo. Dá uma olhadinha no seu ascendente. Então vamos descobrir que vovó cigana e o povo cigano conta para você amor. Na descrição do vídeo, o Instagram, Oráculo de Zayla, para você entrar em contato e agendar a sua consulta particular. Então vamos lá, vovó cigana, o que temos aí para os escorpianos, o que você tem a dizer com a sua sabedoria, né? Gente, vovó cigana dentro da Umbanda, dentro do centro de Umbanda, né? É importante, representa a sabedoria, né? Então é sempre vovó cigana, os pretos velhos que vem antes na gira. Então vamos lá, vovó cigana. Gente, depois de uma traição que aconteceu aí, você iniciando um novo ciclo, né? Então você deixa para trás essa traição, você deixa para trás isso porque não agrega nada para você. Traiu, traiu, acabou, aconteceu. Você pode ter sido traído ou você pode ter traído, enfim, certo? Essa traição ficando para lá, para o passado, você cortando isso da tua vida definitivamente. Você entrando um novo ciclo, um novo ciclo que no amor, um novo ciclo com mais estabilidade emocional, um novo ciclo sabendo o que você quer, um novo ciclo de firmeza, entendendo o que você quer para a sua vida amorosa, entendendo o que você quer para o amor, tá bom, escorpiano? Então, um novo ciclo se abrindo para você e o que não serve mais, o que aconteceu ficando no passado realmente, tá bom? Ótimo, né, gente? Essas coisas têm que ficar no passado mesmo. Gratidão. Então vamos lá. O urso, o cavaleiro, o cavalo. Ai, a Zayla, hoje você tá. O urso, o cavaleiro, as nuvens, os livros, a lua, o sol, as cartas, o chicote e o jardim. Hum, adoro. Então vamos lá. Gente, você pode estar aí com uma ilusãozinha, né, em relação a alguém do seu trabalho aí, para algumas pessoas pode ser até com relação ao seu chefe, a sua chefe, né? Você tá achando, de repente você tá achando que, ai, meu Deus, meu chefe, ai, a minha chefe. Gente, hum, hum, você tá iludido com essa pessoa, tá? Hum, é nada disso. Essa pessoa não é o que parece ser, ok? Então essa pessoa aí do seu trabalho, que tem um cargo superior a você, pode aí te mandar um e-mail, né, te mandar alguma coisa e você aí começar a entrar nessa ilusão, tá, gente? Então muita atenção com essa questão dessa ilusão em relação a essa pessoa, tá bom? É um recadinho da vovó cigana, apenas um alerta aí, tá? Fica ligado, fica ligada, tá bom? Você aí realizando um sonho, esse sonho se realizando. Uma pessoa vindo te trazer uma notícia, vindo te falar alguma coisa relacionada a amor, gente, tá? É um sonho que se realiza. É como se você estivesse esperando essa pessoa vir falar contigo. Sabe? Essa pessoa vira, abriu o coração pra você. É como se você gostasse dessa pessoa há algum tempo já, e de repente essa pessoa vem e abre o coração e fala de sentimento e você realiza um sonho. Mas assim, é como se você tivesse essa situação nas mãos, tá? Essa pessoa vem, mas você não vai, escorpiano, deixar transparecer que você queria muito isso, entendeu? Você vai continuar no controle da situação. A pessoa vai falar e você vai ficar firme, a postura firme, como se não estivesse te abalando. O coraçãozinho velho vai estar saltitante, mas você vai manter aquela postura de, ai, disso não me abala, estou te ouvindo, sabe assim? Cara de paisagem, mais ou menos isso, tá? Porque você vai estar no controle dessa situação. Felicidade, alegria, sucesso pra você no amor, a sua qualidade de vida, na sua relação, na sua vida amorosa, melhorando, tá gente? Um pequeno susto que você pode tomar aí, mas é, vem e vai, tá? Vem e vai, porque o sol que tá aqui, que fala de sucesso, de união feliz, de felicidade, de alegria, né? Ele aí, ele irradia a luz, então esse sustinho que você vai tomar aqui na vida amorosa é um sustinho, tá? Alguma coisa que, aquele breve pensamento nebuloso que ele vem, tchum e vai, tchum. É isso, tá? Nem vai se instalar na tua cabeça esse pensamento aí. Então sucesso e felicidade pra você na vida amorosa, união feliz, você brilhando, tudo certo, tá bom? Então, felicidade, é o que todo mundo quer, né gente? Ser feliz é tudo que se quer, ai, esse maldito fechiclério, é isso aí. Vamos lá. Alguém de longe te observa, tá? Gente, essa pessoa, ela é de longe, ela te observa de longe. Além dela estar longe de você em outra cidade, tá? Ela te observa à distância, tá? Só que não é uma coisa muito boa não, viu gente? Essa pessoa aí vai querer trazer mudanças pra tua vida, essa pessoa vai querer mudar a tua vida. Só que é uma pessoa que, acho que ela quer mais tirar algum proveito de você, da tua situação atual, do que qualquer outra coisa, tá? Principalmente, ó, se você tiver alguma ação na justiça, essa pessoa pode estar de olho no que você vai ganhar. Então, muita atenção com alguém que te observa à distância, que pode te propor aí uma mudança na sua vida, pode te propor se mudar pra tua cidade, ou você, ou, ah, vem aqui, viaja, vem aqui me conhecer na minha cidade. Gente, atenção. De novo, um outro recado de vovó cigana, tá? Atenção. Gente, tem gente aí que pode estar passando por uma dificuldade financeira no relacionamento, mas a relação é firme, é sólida. É uma relação de algum tempo já, tá? Então, essa questão financeira, esse atrapalho financeiro não vai abalar a estrutura do seu relacionamento, do seu casamento, do seu noivado, enfim. Porque a estrutura é sólida, tá? Você não precisa ficar com medo não, viu, escorpião? Então, esse problema financeiro aí não vai atrapalhar, tá? Não vai atrapalhar a estrutura do seu relacionamento. Ele tá bem enraizado. Gente, um novo ciclo relacionado a um imóvel pra vocês. Isso, ó, vem através da espiritualidade, é um presente. Momento de boa sorte, vocês estão protegidos pela espiritualidade. Tenham fé, acreditem. A vovó cigana fala. Tenham fé, acreditem, gente. Ó, imóvel que vocês estão querendo aqui, um novo ciclo iniciando na vida amorosa, tá? Então, ou é um imóvel que vocês queriam comprar, conseguiram dar entrada, ou financiaram, sai o financiamento. Ou vocês estão alugando esse imóvel pra morar junto, seja o que for, tá? A espiritualidade vai armar os pauzinhos, vai mexer pra isso dar certo. E isso significará um novo ciclo na sua vida amorosa, né? Lindo, ótimo, boa cigana. Gratidão. Sabedoria sempre, né? Sabedoria. Vamos lá. Gente, vocês aqui... Vocês são pessoas muito leais, muito amigas, né? No amor. Pessoas tranquilas, gostam de harmonia, gostam de, sabe... Vocês gostam de ser assim, tá? Vocês gostam de ser assim. Essa pessoa amiga, leal, companheira, né? Que não gosta de briga, que é da paz. Vocês gostam de ser da paz, tá, gente? Ok? Então, vocês entendem que vocês são assim, tá? E não querem se transformar. Na realidade, vocês não querem se transformar, tá? Vocês gostam de vocês assim, sendo pessoas assim. Ok? Bom, caminhos abertos aí pra vocês, vem novidades, tá? Atenção, pra alguns aí, essa novidade pode ser uma instabilidade no amor, no seu relacionamento, causado por um problema. Vem um problema aí, causando uma instabilidade, tá? Ok? Para alguns, o caminho está aberto, os caminhos estão abertos, vem novidades. Para outros, tá? Essa novidade que vem aí é uma instabilidade, um problema, alguma coisa que vai fazer com a tua relação fique entre altos e baixos, né? É, é. Essa novidade pode estar relacionada a dinheiro, tá, gente? A instabilidade financeira. Então, pode acontecer aí alguma coisa em relação à instabilidade financeira. Para alguns, a instabilidade emocional. Você vai ficar instável emocionalmente. E isso trazendo um problema pro teu relacionamento, tá bom? Ok? Gente, uma confusão de sentimento aí. Uma confusão de sentimento. Tem gente que vai ficar bem isolada, escorpião isolada, querendo ficar sozinho. Uma confusão de sentimento. Você não sabendo muito bem o que você sente. Você acha que você não tá sendo honesto com você, que você tá se traindo em relação ao que você sente. E isso te deixando mais isolado, tá? Te deixando mais isolado. Você não entendendo muito bem o que você tá sentindo. É como se você tivesse um turbilhão de emoções, né? O peixe, nadando de um lado pro outro. Água, mar, muita água, muita emoção. Tá? Você acha que você tá se traindo. Que há alguma coisa que você não tá entendendo. E isso vai deixar você mais fechado, né? A tendência é você se fechar aí, viu? E o escorpiano se isolar um pouco aí. Pra tentar entender essa confusão de sentimento aqui. Tá bom? Gratidão, vovó cigana. Gratidão. Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance. Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance. Escorpião. Amor. Amor, meu grande amor. Estou cantante hoje, né, gente? Cantante. Vamos lá. Ah, você é adorável. Sem sombra de dúvida, você merece o amor, viu? Escorpiano. Sem sombra de dúvida. Faça o esforço, tá? Faz esforço aí, Escorpiano. E o trabalho pelo seu relacionamento. Adoro. Então, aqui fala que você é adorável. Você merece o amor. Sim. Tá bom? Faça o esforço. Grande sentimento. Dê os passos que você está sendo orientado a dar. Em relação a essa pessoa. Em relação ao seu relacionamento. Enfim. E dê uma chance pro seu relacionamento. Trabalhe em parceria. Dê os passos que você está sendo orientado a dar em direção a essa pessoa. Grande amor. Grandes sentimentos. E aqui já fala trabalhar em parceria. Pela relação. Tá bom? Gratidão. Vamos ao conselho final. Amor. Amor. Meu grande amor. Eu gosto daquela assim. Do Cazuza. É. Peraí. Beija flor. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu lembrar aí, gente. Pra não passar vergonha, né? Pra não passar vergonha. Não sei se um dia um beijo a flor invadir. Ah, na sua casa te deram um beijo e partir. Não é essa do Cazuza. Essa eu também gosto. Mas é outra. Não estou lembrada. Vamos lá. Conselho final. Esculpeão. Amor. A roda da fortuna. A roda da fortuna fala de mudanças. Mudanças vindo na sua direção. Na sua vida amorosa. Tá bom? Mudanças acontecendo. A roda do destino girando. A roda do destino em movimento. Te colocando exatamente onde você tem que estar. Tá bom? Algumas pessoas aí passando por instabilidade na vida amorosa. Momentos de altos e baixos. Apenas confirmando que veio no baralho cigano via vovó cigana. Tá bom, gente? Escorpião é isso, seus lindos. Beijo no coração. Já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não fica de fora dos novos vídeos, não. Compartilha esse vídeo, tá, gente? Você pode aí ajudar alguém. Desejo tudo de melhor pra vocês. Gratidão a todos. E gratidão, vovó cigana, povo cigano, vovó cigana. Op-tchá. Grandes acontecimentos pra vocês. Desejo tudo de melhor. Um beijo no coração, viu, escorpiões? Seus lindos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.